Cara, então, sobre o Milley, eu falo mal do Milley desde que basicamente começou essa materialização da candidatura dele na Argentina, né, que antes, a princípio, parecia uma brincadeira, eu sempre pensei que fosse uma brincadeira, eu sempre pensei que fosse uma comédia, eu sempre pensei que ele ia continuar sendo aquilo que ele sempre foi, que era um influenciador, que participava nas televisões, etc. Isso sim lembra o Bolsonaro, né, então ele ia muito nos super pops da vida, e lá se destacava por alguma frase pronta, que ele certamente tinha pensado em casa, mas soava como algo natural, mas que na verdade nunca foi. O Milley, na minha opinião, ele é um cara montado, né, todo mundo sabe disso, mas vamos falar do resultado eleitoral de ontem, porque senão... Mas pera, como assim um cara montado? Eu quero discorrer. Cara, o Milley, eu não acho que ele tem reações naturais, e até compartilhar alguns vídeos dele agora recentes, no segundo turno, em algumas entrevistas, que ele fala de um jeito estranho, e se mete de um jeito robótico e tal, eu não acho que ele é daquela forma ali, eu acho que realmente ele não é um cara naturalmente... Peraí, breaking news aqui, o Júnior está me dizendo que ele não acha que o Javier Milley é um completo maluco. Não, acho que ele só é maluco, e um pouco de maluco e um pouco de oportunismo, eu acho que tem um pouco desses dois, que não tem, ou não vejo um oportunismo como algo necessariamente negativo. Eu acho que tem oportunidades, e eventualmente ele soube, e eventualmente não, ele conseguiu fazer isso, né, interpretar aquilo que era vontade do povo, e assumiu isso como uma pessoa política, e se materializou, não é à toa que ele ganhou as eleições, inclusive com votos de uma população mais jovem, que geralmente tende a ser mais à esquerda, e uma população mais periférica, que geralmente tende a ser mais à esquerda. Então a gente tem que louvar isso, e de certa forma aprender, com o Milley na Argentina, como ele conseguiu tornar pautas que teoricamente são impopulares em ambientes de vulnerabilidade econômica, ao ponto de levar esse público na Argentina e ter aquele resultado tão expressivo ontem nas urnas. Ó, falei bem do Milley, tá? Todo mundo contente? Só complementando sobre a questão do eleitorado, não só mais jovens, mas o Milley conseguiu fazer algo que o Bolsonaro nunca conseguiu fazer aqui no Brasil, que é alcançar um público feminino muito grande. Então o Milley, ele tem acesso a jovem e acesso a mulher jovem também, que é uma coisa que o Bolsonaro nunca conseguiu. É verdade, né? E, cara, assim, o resultado que o Milley teve ontem, pra mim, exemplifica muito aquilo que a gente pode ver nos próximos anos. Por que eu não encaro isso de uma forma positiva à vitória do Milley? É óbvio que se eu fosse um argentino, mesmo com as inúmeras críticas que eu tenho ao Milley, é óbvio que eu reconheço que o peronismo é um sistema corrupto de poder. É óbvio que eu reconheço que o peronismo, ele se arraigou na sociedade de uma forma não mais ideológica, que é o que torna ele muito mais perigoso, mas sim de uma forma de status co-político, que vão se revezando as ideologias, mas que parte de um grupo político muito mais sólido, que tem em si, na sua própria estrutura, uma forma corrupta de gerir o país. Então é óbvio que eu torcia contra o Milley, ainda que eu seja totalmente averso e odeie, odeie outsiders, eu odeio outsiders, como o Milley se coloca na política, e como, de certa forma, ele é no sistema político, o que mais difere dele do que um Bolsonaro. Então por isso que eu nunca comprei muito essa ideia de Bolsonaro argentino, porque o Bolsonaro era um cara do sistema, foi um cara também muito oportunista, há vezes que ele nunca foi alguém adepto a ideias da direita, isso não sou eu que estou dizendo, só olhar as antigas votações dele, os antigos pronunciamentos dele, sempre foi muito confuso desse ponto de vista político, sempre foi muito mais um político do centrão, do baixo clero. E o Milley é um cara muito mais ideológico, ainda que eu discorde de grande parte dos posicionamentos dele. Qual é o meu medo? Na minha opinião, a Argentina é um país quebrado, na minha opinião, a Argentina acabou, não tem solução, nem é curto, nem é médio prazo. Quem sabe lá na frente pode ter uma solução. O que eu acho? Que a partir do momento que tem alguém que se diz um anarco-capitalista, um libertário, que na minha opinião sempre carrega uma ingenuidade muito grande nas suas colocações, e ontem eu até vi um tweet do Rafael Lima, que é um dos principais porta-vozes do libertarianismo, inclusive a gente deveria falar sobre o Rafael Lima nessa live, né? Um dos principais porta-vozes do libertarianismo no mundo afora. Mas a nossa equipe jurídica pode não gostar do que eu tenho a dizer. É verdade. Eu não quero falar disso. Então tá, eu fui voto vencido, não tem problema, né? Ainda sou adepto da democracia. Mas... Um cara desse assumindo a Argentina, um país quebrado, sendo representado e abraçado por uma direita América Latina que está sedenta por uma nova liderança, está carente, são pessoas que não foram criadas pelos seus pais. Isso eu tô dizendo de coração aberto. Eu também não fui, não tenho nenhum tipo de problema. Mas ainda assim eu tenho o discernimento de saber que a gente não deve se entregar a paixões políticas. Cara, esse cara, ele fala com um cachorro morto, entendeu? Esse cara, ele traz um discurso liberal, mas ele já falou muitas vezes em venda de órgãos. Então assim, o Milley, na minha opinião, é um irresponsável. É alguém sem quaisquer tipo de experiência de gestão pública, em primeiro lugar, e sem quaisquer tipo de experiência em gestão de crises. É, o Thomas Howard tem uma expressão que eu gosto muito. Quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos podem satisfazê-las. E é dessa forma que eu enxergo o Milley. O Milley é um cara que, não necessariamente é um mentiroso, mas pode ser um maluco, que propõe soluções malucas para uma Argentina em crise. Porra, a dolarização da Argentina. Ah, vamos dolarizar a Argentina. É a mesma coisa eu dizer. A partir de hoje, eu só pego loiras como a Sarah Hardell. Sim, mas eu tenho condições de dizer, eu tenho uma reserva cambial, um tanquinho, um peito forte, para dizer que eu só posso pegar loiras de gelo a Sarah Hardell. Óbvio que não. Então eu não posso loiras na minha economia. Então eu não posso colocar essa restrição de relacionamento dentro das minhas relações conjugais. É isso que eu estou dizendo. Você é muito pessimista, muito pessimista.